Era uma vez, 25 soldados de chumbo, todos iguais, pois foram feitos do mesmo molde de chumbo. Que boa presença deles de arma ao ombro e olhar fixo. A primeira coisa que ouviram no mundo, ao abrir-se a tampa da caixa que os guardava, foi um grito. Soldados de chumbo, dito por um rapazinho que batia a palma cheio de alegria. O rapazinho ganhou aqueles soldados como presente de aniversário. E ele agora brincava colocando os soldados em fila em cima de uma mesa. Os soldados eram perfeitamente iguais. Exceto um, que só tinha uma perna. Tinha sido o último a ser moldado. E o chumbo não foi suficiente para formar a perninha. No entanto, ficava direitinho, como os outros, sobre a sua única perna. A mesa onde se encontravam os nossos soldadinhos estava cheia de outros brinquedos. Mas aquele que despertava mais atenção era um castelo de cartas. Tinha janelinhas e, através delas, dava para ver salas bem pequenas. Em frente do castelo, tinham arvorezinhas ao redor de um espelho, que imitavam um lago. Cisnes de cera nadavam no lago, refletindo-se nele. Tudo isso era muito bonito. Mas o mais bonito era uma menina, pequenininha, que estava de pé na porta do castelo. Era também de carta, mas vestia uma saia de tule transparente. E sobre suas costas, uma fita azul, bem estreita, da qual brilhava uma lantejola enorme, do tamanho do seu rosto. A menina era bailarina, tinha os braços estendidos e levantava tanto uma das pernas no ar que o soldadinho de chumbo não conseguia ver. E por isso, julgou que a menina, assim como ele, só tinha uma perna. — Ora, ali está a mulher que combina comigo — pensava ele. Mas ela é uma senhora, vive no castelo, enquanto eu vivo numa caixa com vinte e quatro camaradas. Não é lugar para ela. Apesar de tudo, tenho que conhecê-la. Dizendo isso, estendeu-se atrás de uma caixa. Dali, pude olhar à vontade a elegante bailarina, que se apoiava sempre numa perna só, sem se desequilibrar. À noite, os outros soldados foram arrumados na caixa, e as pessoas da casa foram se deitar. Os brinquedos começaram imediatamente a brincar, a fazerem visitas uns aos outros, a simularem combates e até darem bailes. Os soldados de chumbo agitavam-se dentro da caixa, mas não podiam sair. Como eles conseguiriam levantar a tampa? O quebra-nozes começou a dar cambalhotas, e o lápis a saltar em cima da mesa. Enfim, o barulho foi tanto que o canário acordou e começou a cantar. Só o soldado de chumbo e a bailarina permaneciam quietos nos seus lugares. Ela continuava de braços estendidos, fincada na ponta do pé, e ele se apoiava na sua única perna, com muita coragem, não deixando nunca de olhar para a linda bailarina. O relógio deu meia-noite. Saltou a tampa da caixa de rapé. Mas em vez de rapé, o que tinha lá dentro era um feiticeirinho de madeira. Era um daqueles brinquedos usados para assustar as pessoas. Soldado de chumbo, disse o feiticeiro, olhe para outra mulher. Mas o soldado de chumbo fez de conta que não ouviu. Espera até amanhã e verá, ameaçou o feiticeiro. No dia seguinte, quando as crianças se levantaram, colocaram o soldado de chumbo na janela. E, de repente, levado pelo vento ou pelo feiticeiro, caiu do terceiro andar, de cabeça para baixo. Que terrível queda! Ficou com a perna no ar, com o corpo todo sobre a mochila e a baioneta espetada entre as pernas. A criada e o menino desceram à sua procura. Quase o pisaram, mas não o viram. Se o soldado tivesse gritado, Estou aqui! Teriam encontrado ele. Mas ele julgou que assim desonraria o seu uniforme. Começou a chover sem parar. Pouco depois, era um verdadeiro dilúvio. Passada a chuva, chegaram dois garotos. Um deles gritou, Olha, olha, é um soldado de chumbo. Vamos colocar ele para navegar. Fizeram um barquinho com um jornal velho, colocaram o soldado e o fizeram descer à valeta. Enquanto corriam e batiam palmas. Meu Deus, que ondas tinham naquela valeta. Como era intensa a corrente. Mas não admira, tinha chovido tanto. O barco de papel andava em descidas e tombos. Mas apesar disso, o soldado de chumbo continuava tranquilo. Com olhar fixo e arma ao ombro. De repente, o barco foi levado por um canalzinho. Tão escuro como o interior da caixa de soldados de chumbo. Pra onde eu vou? Pensou o soldadinho. Não duvido nada que tudo isso é obra do feiticeiro. Mas se a menina estivesse aqui comigo, a escuridão não ia me incomodar. Nisso, apareceu uma ratazana, que morava no canal. Teu passaporte, exigiu a ratazana. Anda, mostra o passaporte. O soldado não disse uma palavra e apertou a espingarda contra o corpo. O barco continuou a remar e a ratazana foi atrás dele, rangendo os dentes e gritando Prendam-o, porque ele não pagou o pedágio e não mostrou o passaporte. Mas a corrente aumentava cada vez mais. O soldado já avistava a luz do dia e ouvia também um sussurro capaz de intimidar o homem mais valente do mundo. O canal ia dar em uma queda d'água que, se já era perigosa para nós humanos, seria muito mais para o soldadinho. O barco estava tão perto dela que não era possível parar. E então o barco caiu com o pobre soldado lá dentro que se conservou o mais reto possível sem sequer se desequilibrar. O barquinho, depois de ter dado duas ou três voltas, encheu-se d'água. Já nada podia evitar o naufrágio. A água chegava no pescoço do soldado e o barco afundava cada vez mais. O papel, de que era feito o barquinho, começou a se desfazer. Até que a água cobriu a cabeça do soldadinho. Pensou na linda bailarina que nunca mais voltaria a ver e se lembrou dos versos de uma canção. Soldado, é grande o perigo. O que é que te espera? É o descanso. Rasgado o papel, o soldado passara através dele. Foi então logo devorado por um grande peixe. Se viu numa escuridão muito mais profunda do que a do canal. E como estava apertado, mais corajoso como sempre, o soldado de chumbo estendeu seu corpo, de arma ao ombro. O peixe se agitava em todas as direções e fazia movimentos brutais. Parou. Finalmente. E um relâmpago pareceu atravessá-lo. O dia raiou, enfim, e alguém exclamou. Um soldado de chumbo? Tinham pescado o peixe, exposto ele no mercado, vendido, tinham levado ele para a cozinha, a cozinheira o abriu com um facão e, ao ver o soldado de chumbo, pegou nele e levou para a sala, onde todos foram ver aquele homem que viajou dentro da barriga do peixe. todavia, o soldado não se orgulhou nada disso. Puseram ele em cima da mesa e, espantoso, se viu na mesma sala de onde havia caído. Reconheceu as crianças e os brinquedos que estavam em cima da mesa. o encantador castelo com a linda bailarina. O soldado de chumbo se comoveu tanto que chorava lágrimas de chumbo. se isso não fosse inconveniente. Eles se olharam, mas não disseram uma só palavra. De repente, um rapazinho pegou nele e, sem mais nem menos, o jogou na lareira. Naturalmente, era inspiração diabólica do feiticeiro da caixa de rapé. E viu-se o soldado de chumbo de pé, iluminado por uma luz intensa, sofrendo um horrível calor. Desapareceram-lhe todas as cores. Não se sabe se em consequência da viagem ou do desgosto. Olhava sempre a linda bailarina e ela também o olhava. Sentia derreter, mais valente, mas valente conservava sempre a arma ao ombro. De repente, se abriu uma porta e o vento arrastou a bailarina que caiu na fogueira onde ardia o soldado e, com ele, desapareceu nas chamas. O soldado de chumbo derreteu. No dia seguinte, quando a criada levou as cinzas, encontrou um objeto com a forma de um coração de chumbo. Da bailarina, só restava uma lantejoula escurecida pelo fogo. de chumbo. Se eu for Amém. 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 Amém.